Oi minha gente, estamos aqui para mais um vídeo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as minhas compras. Eu acabei de chegar, né, do mercado e vou gravar para vocês as minhas compras do mês de outubro, né. Na verdade, eu não mostrei esse mês de setembro as minhas compras porque eu não fui compra de mês. Eu fui compra da semana por conta que eu não recebi nem Bolsa Família, nem Ossino que foi cancelado, né. Aí eu tive que me organizar por conta das dívidas que a gente fica devendo de mês e meio. Aí eu tive que me organizar, acabei fazendo as compras por semana, como vocês viram, né. Algumas compras eu mostrei. Aí hoje eu fui receber, né, aí o auxílio, não sei o que aconteceu, não sei se aconteceu com vocês. Você que recebe o auxílio, deixa aí nos comentários como foi o auxílio de vocês. Porque o meu Bolsa Família, o meu Bolsa Família saiu desse mês, do mês passado não saiu, mas o auxílio só saiu R$91,00, veio avisando. Pelo que eu sei, minha gente, pelo que eu sei, disse que o auxílio ia ficar no R$300,00. Ah, pô, o meu só saiu, só saiu R$95,00. Você que recebe o auxílio, diga aí como for de vocês, porque o meu não saiu, não. Aí eu vou mostrar para vocês aqui, tá certo, minhas compras. Minha gente, vocês não sabem quem é que tá aqui, mas eu, olha, quem tá aqui, mas eu. Cheguei das compras, ele tá aqui nos pés, vocês sabem, né, que esse daqui, que esse daqui é o sobrevivente que a gente tem aqui, né, que é esse pintinho, que foi jogado aqui no quintal com as perninhas quebradas e agora ele é assim, ó. Ele é assim, ele é assim. Aí, olha, minha gente, ficou bonzinho, olha, bonzinho das pernas, tá aqui atrás de comer, né? Porque ele e o cachorro, chega das compras, ele fica também atrás do lanche dele. Aí eu vou mostrar para vocês as minhas compras, ó, meu pintinho. Vou mostrar para vocês as minhas compras, vou virar a câmera aqui, vou botar meu pintinho aqui no chão e vou mostrar para vocês as minhas compras, tá certo, minha gente? Então vamos lá para as compras. Deixa eu colocar aqui o pintinho no chão. Ó, ele gosta de estar em cima do cachorro. Sim, minha gente, eu vou mostrar aqui as compras. Sim, eu vou mostrar as compras, os preços, como é que está aqui na minha cidade, tá certo? Vamos começar, né, por aqui. Eu tenho aqui, como sempre, dois minhos, dois de galinha caipira, né, e galinha normal. Eu tenho aqui dois milhos, um para a minha menina de pipoca e outro para o pintinho, para as galinhas. Certo, minha gente? Aí isso aqui, eu só compro assim para complementar a ração das galinhas. Que a ração mesmo delas, eu compro na casa de ração. Tenho aqui dois, três biscoitos. Esses biscoitos de banana são carinho. É R$1,60, quer dizer que são mais caros do que esses, né? Esses daqui são R$1,10, mas é uma delícia. O povo aqui em casa ama esses biscoitos de banana. Aqui eu tenho três quilos de feijão. O feijão mais barato que eu encontrei, como vocês sabem, eu sempre compro que é mais barato. Então, o mais barato que eu achei foi de R$6,80. Porque, assim, para mim tudo é feijão. Importante que cozinha, só não é feijão que ele, só não gosta aqueles que não cozinha. Mas se cozinhar, não importa se seja o grão pequeno ou grande, importante é o que eu vou colocar, para ele ficar gostoso. Está certo, minha gente? O arroz, é, Rampinelli do branco, eu comprei a R$4,80. Porque eu gosto desse arroz, do branco, porque eu coloco em sopa, faço escaldar do jeito que a gente come aqui. Aí eu comprei a R$4,80. Aqui eu tenho dois Componesa, que eu nem olhei os preços, mas o leite aqui está bem carinho. Eu acho que é R$5,00, uma bolsa. Aqui eu tenho maionese, que é para colocar nos pastéis. Eu comprei um de um quilo, né? É um quilo, R$4,35. Tem coisa que não aumentou, né? O que aumentou mesmo foi carne, feijão e arroz. Que é o mais básico, o mais precisado que a gente precisa, né? Aqui eu tenho um milho de, é, um milho de latinha, que eu vejo as pessoas aí no YouTube fazendo um mingau de milho. E ainda eu vou testar para ver se é bom, né? Que eu nunca fiz. Eu tenho aqui uma goiabada, minha gente. Comprei com a intenção de fazer um bolo de rolo, né? Nordestinho. A gente está aqui no Nordeste para um bolo. Tem um bolo aqui que a gente faz apenas com três ingredientes. O ingrediente é ovo, trigo e açúcar. E o recheio é goiabada, que se chama o bolo de rolo Nordestinho. Eu tenho um leite condensado aqui, ó. R$4,99. Piracajuba. Aqui eu tenho um, é, quatro indaiá. Que aqui é apenas R$0,90. E eu tenho aqui, ó. Uma massa de bolo pronta, que é também a mais barata do mercado. R$2,99. Tá certo, minha gente? Porque eu não ligo, não, para a marca. Para mim, o importante é os preços para economizar, né, minha gente? Aqui eu tenho três bolachas. Bolacha Maria tradicional aqui, R$3,30. Eu tenho aqui a salgada, né? Capricho. Que, se eu não me engano, foi R$3,40. R$3,39. E essa daqui, que meu esposo gosta para tomar de manhã, com café. R$3,10. Aqui eu tenho uma soja, minha gente. Que essa soja, eu faço ela com carne moída. Misturo ela. E faço recheio para colocar no pastel. Fica uma delícia. Ninguém nunca reclamou, viu? E a gente economiza. Eu tenho aqui dois macarrão. Que a gente está usando um pouco. Macarrão, já não usava muito. Né, minha gente? Nessa carestia. Aí a gente está usando um pouquinho, porque também eu faço macarrão, né? Em casa. Aí eu só comprei dois, só para naquelas horas que a gente não está com muito tempo de fazer, né? E aqui, minha gente, eu comprei 10 Nutrivita. Eu não sei porquê, mas eu gosto dessa fuba. Para fazer 40, para fazer cuscui. Essa, para mim, é a melhor. De todas. Eu comprei 10, porque da outra vez que eu comprei 15, sobrou, né? E não é bom ela sobrar, porque ela fica com gostinho meio mofando, né? Aí, aqui eu tenho açúcar. Açúcar demerária, R$2,90. Eu comprei um, que é para mim tomar com café. E açúcar do branco, que é para mim fazer alguma receita. Açúcar do branco é mais barato. Se eu não me engano, é R$2,50. Deixa eu puxar aqui a cadeia. Sal, né? Que não pode faltar. Farinha, eu só comprei 2 quilos. Porque aqui em casa eu já tenho farinha, que eu comprei na feira de Lito. Aí eu tenho bastante, comprei mais 2. Porque se faltar arroz e macarrão, tudo bem. Agora, farinha e feijão não pode faltar. Aqui eu tenho 3 cafés do pequeno. Que foi o mais barato. Foi R$1,70 de 100 gramas. Eu comprei 3, porque também eu tenho em casa café. Comprei 3, que vai dar para passar 1 meio. É o suficiente. As margarinas, como vocês sabem, É para os pastéis. Os guardanapos também é para os pastéis. Aqui eu tenho a ração do cachorro. R$8,50 o quilo. E então, minha gente, é isso. Eu tenho aqui uma bandeja de ovo. Que não é para passar um mês. Mas sempre que eu faço a sombra do mercado, eu trago o ovo. E aqui eu tenho meus produtos, né? De limpeza. Só trouxe 2 sabonetes. Requiçona. Que é R$1,00 aqui no mercado. Só trouxe 2, porque eu tenho também aqui em casa. Só trouxe para repor. Esse barbeador só trouxe 2. Porque eu trago 4. Mas só trouxe 2, porque não tinha mais desse. E do outro, meu esposo não gosta. Então, só trouxe 2. O sabão em pó, minha gente. Eu de todos usá-las e o sabão em pó, eu gosto. Eu compro sabão em pó pelo cheiro, sabia? Aí quando eu acho cheiroso, e para mim o mais cheiroso é esse azul. Não sei porquê, eu gosto do cheiro dele. Então, eu comprei 2. Para a gente passar um mês e dar, viu? Comprei um desadorante aqui. Que a gente estava precisando. Comprei aqui 2. É de R$2,30, bem baratinho. Mais barato, eu acho. Não tem mais barato, mas esse também serve e é bom. Comprei fósforo. Comprei 2 sabão aqui, ó. Que é o suficiente. Comprei 2. Água sanitária. E aqui eu tenho 3 pacotes de papel higiênico. E é isso, minha gente. E aqui eu tenho 2 pacotes de trigo. Que aumentou bastante. Esse foi o trigo mais barato que eu encontrei. Que foi R$35,00 um pacote. Foi. Não, R$36,00 um pacote. Que a unidade seria R$3,60. Foi o mais barato que eu encontrei. E então, minha gente. Foi isso, minhas compras. E me juro, como vocês sabem, eu não compro no mercado, né? Eu compro na feira. Porque lá na feira, sim. Óleo também, como vocês podem perceber, eu não comprei óleo. Porque o óleo também eu estou comprando na feira. Porque lá na feira, um óleo é R$8,00. E no mercado, um óleo é R$9,00. Então, já que eu compro a sapate e essas coisas, aí eu já compro lá, tudo lá. Porque eu ganho R$1,00 em cada óleo. Então, pra economizar a minha fia, eu faço o que eu posso. Aí o óleo eu compro na feira. Por isso que vocês não estão vendo o óleo aqui. Mas eu tenho o óleo aqui em casa. Minha gente, e a mistura que eu comprei agora, só foi isso. Pouquíssima. Comprei R$4,22 de salsicha. Muito pouco. Meu que de queijo coalho. E comprei meu que também de mortadela fruminense. Que é a preferida aqui de casa. Do meu esposo. E eu gosto também, que é bem apimentada. E chá. Só comprei isso de charque. Porque como você já pode ver, eu tô comprando as coisas tudo no mercado, né? No mercado que eu digo, sem ser esse, é o mercado de carne. O mercado de boi, dessas coisas. Aí eu tô comprando por semana. Aí agora eu só comprei isso aqui. Só pra dizer que tem mesmo. Porque só a misericórdia. Eu vi um pedacinho desse aqui, deu R$14,70. Tem uma carne moída aqui. Que eu faço com soja. E eu também trouxe um peito. Eita, um frango. Eu não tava com a intenção de trazer um frango. Mas como não tinha peito. Eu peguei e trouxe um frango inteiro. Que foi R$20,51. Então, só foi isso que eu comprei. Essa é a minha compra de hoje, né? Do mês de outubro. Então, minha gente. Espero que vocês gostem. E quem gostou, deixa um joinha, né? Quem não é inscrito e quiser se inscrever. Fique à vontade. Será muito bem-vindo. Ficarei muito feliz. E então é isso, minha gente. Graças a Deus, né? Por... É... Como eu pensava que nem ia receber mais. Mas graças a Deus que... Não tinha o auxílio. Porque a gente tava recebendo o auxílio, né? E de repente não cancelaram. E agora eu fui passar e tinha. Então, graças a Deus. Então, como é que tá aí o de vocês? Se saiu... Se tá a metade. Se... Se abaixou muito. Como o meu foi pra 91 real. Então, graças a Deus, né? Por isso. Então, o vídeo de hoje foi esse. E... Por hoje é só. Um cheiro e um beijo pra todo mundo. E tchau. E até o próximo vídeo, tá certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.